Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de Brasileiro, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio Hoje diretamente aqui da Espanha, estamos na cidade de Giruna E quero mostrar algo legal para você, um super caminhão trucado aqui na Espanha Você vai conhecer o caminhão espanhol, bora lá! Olá, muito bem, vocês vão conhecer agora o caminhão Renault Premium, 420 cavalos meu amigo Não é brincadeira não, não é brincadeira não, isso aí é máquina pra caramba Segura, que lá vamos nós! Muito bem para você que é fã de um caminhão, isso aqui é máquina meu amigo Olha só a frente desse caminhão Saca só Olha só a altura desse caminhão Levanta a frente Olha só a altura meu Não tem conversa não rapaz Esse aqui é o meu amigo Lindomar E o seu rapazinho Esse aí é o dono do caminhão Da frota Apresenta o rapaz aí Aí é o Leandro É Leandro, você tá bom? Aí é o meu irmão Aí ó Vou te apresentar o 420 Aí Muito bem moçada Aí aqui ó Esse aqui é o meu amigo Lindomar Esse cara é lá de Montes Claros Comedor de piqui De mandioca E esse aí é o seu Esse aí é o seu filho O Angi Cara de anjo Olha a cara desse menino Olha só o Leandro Aí Beleza E aí meu chegado E aí amigão, como é que você tá? Tudo bem? Então esse aí é um caminhão Renault Premium Do ano 2001 Totalmente suspensão neumática integral Tanto no primeiro eixo Como no segundo, no terceiro Rodas de perfil 60 Que é um perfil mais baixo Como vocês podem ver aí A roda dele é uma 2,5 22,5 E os pneus é um 315 Ou seja 60 Ou 315 Aro 22,5 A suspensão integral Como aqui você pode observar Tá tudo no balão Tanto O segundo eixo O terceiro eixo Né? Com essa particularidade De suspensão integral Lembrando que é tudo de fábrica, né? Isso Relembrando que isso aí Não tem nenhum tipo de modificação Isso não são opcionais Já vem de fábrica no caminhão espanhol Corretamente Aqui está adaptado Uma caixa, né? Que seria uma carroceria de 8,50 metros Com plataforma Uma plataforma elevadora E com elevação de 1.500 quilos No cider No cider E também tem uma particularidade Esse caminhão Porque eu sou o segundo dono, né? O senhor que comprou esse caminhão Ele já pediu com essas particularidades Que a gabina Também Independente do chassi do caminhão E da suspensão neumática Do caminhão Ela também já vem equipada Como você pode observar Lá também tem a A suspensão A suspensão a arca, né? O caminhão é todo pneumático É um caminhão que ano? 2001 2001 Com toda essa tecnologia embarcada Olha só a quantidade de cavalinho Que tem o caminhãozinho Olha só É cavalinho pra caramba 420 do todo 420 No caminhão trocado Trocadinho Aí no Brasil Para o cara fazer um caminhão desse O cara tem que empenar, viu? Aí, ó Então Essa gabina Te dá a possibilidade De você não sentir Nenhum tipo de De movimento Ou bate, né? Caminhão todo completo Agora fala Agora vamos mostrar Ele de frente aqui É um Renault O pessoal aí no Brasil Pergunta como que é O caminhão Renault O caminhão Renault É muito confortável É uma pena Que aí no Brasil Não temos esse caminhão Né? E agora fala aqui Fala aqui pra moçada O preço desse caminhãozinho Cara Você vai cair Segura aí na cadeira Porque senão você vai cair Esse caminhão Eu comprei ele por 10 mil euros 10 mil euros, cara E ele tá na faixa De uns 650 mil quilômetros Relembrando Com um motor de 200 É de 420 cavalos Tranquilamente Esse caminhão Chega a um milhão Um milhão e meio Qual que é a média De combustível dele? Esse caminhão Ele por ser um Um caminhão Trocado, né? Que não Normalmente eu não Engancho nenhum tipo De remolque nele Ele tá fazendo Uma média De 3 quilômetros e meio Por litro 3 e meio por litro Meu amigo É brincadeira Leva um câmbio De Duas caixas Né? 4 reduzidas Se quiser pode entrar Aí dentro Mostrar De 8 marchas 4 reduzidas 4 normais E esse intercâmbio De Né? Esse intercâmbio De velocidades Olha aí Esse é o interior Do caminhão Também leva Uma caixa de marcha Retarder Com 4 níveis Que É muito importante Isso também relembrar Porque É uma série especial Da Renault Que é Um freio Que vai Esse freio Ele vai diretamente Na caixa de marcha Do caminhão Ou seja Não tem nenhum tipo De desgaste Do caminhão É a própria engrenagem Que ela reduz A velocidade Do caminhão E Segurança Em primeiro lugar Né cara Claro E Para vocês verem É um caminhão Super conservado É um caminhão Com cama É um É um luxo Né? Esse aqui Para o motorista É um luxo Né? E É uma visão Muito boa Eu já dei uma dirigida Aqui Direção firme Caminhão todo firme Não bate nada Apesar que as estradas Aqui ajudam Né cara? Demais Com certeza Então É Ainda está em fase De preparo Né? Ela ainda Tinha que acabar Bastante coisinhas Nele Eu comprei esse caminhão Com a intenção Também De deixar ele Mais do meu estilo Né? Pois é Cara E O Lindomar Ele tem Empresa Aqui na Aqui na Na região de Geruna Pessoal Que caiu Pessoal da mesma marca e da mesma linha premium, porque isso também facilita a maneira de conhecer mais o caminhão ao ser da mesma marca, do mesmo modelo, só mudando as potências, se você achar peça reposição, fica mais fácil correto, e até para conhecer o próprio caminhão e o cara compra um Mercedes compra um Renault, compra um Volvo compra um Volks, e aí? e aí? eu acredito que são pequenos detalhes que na verdade, faz a diferença sobretudo no final de mês o bolso agradece e contando que aqui o combustível é bem mais em conta o curso de vida, ao contrário do que muitos dizem, o curso de vida na Espanha é mais barato do que em Portugal isso aí eu já tive prova e a galera aí está sempre me dando cor aí falando que eu estou falando bobagem, mas não é o curso de vida na Espanha é bem mais barato que em Portugal, é ilusão falar que em Portugal o curso de vida é barato, não é e só para você ter ideia o combustível aqui estava de quanto? aqui estava a 0.86 centimos euros estava a 0.86 centimos euros estava a 0.86 centimos 0.86 centimos o litro do diesel que a gente chama de gasóleo em Portugal estava de 1.15 imagina 1.15 então dá a diferença 1.15 não, 1.30 1.30 então as empresas deixam de abastecer em Portugal para abastecer na Espanha com certeza não tem como né é impensável aí o cara fala assim ah, mas eu vou transformar em reais você não pode fazer transformação em reais até porque você recebe em euros você recebe em euros e você calcula um por um se vale 0.80 centimos aqui seria 0.86 centavos no Brasil não tem que fazer transformação para o real então é assim que se faz a conta porque você ganha aqui, você gasta aqui aí o cara fala assim ah, o cara ganha 2 mil euros de de ordenado, de salário então vai dar 12 mil reais não é assim não é assim você ganha 2 mil mas você paga 600 de aluguel correto você ganha em euros mas você paga em euros também você vai gastar por mês aí 400 euros de supermercado no mínimo no mínimo por isso a gente diz ah, o preço desse caminhão 10 mil euros ah, vamos convertir ah, vou transformar agora vai dar 4 vezes 6 vai dar quanto? ah 6 vezes 4, 24 hoje é como se fossem 50 mil reais lá é, 50 mil isso, isso, isso mas mesmo assim ainda sairia barato ainda assim sairia barato você não compra um caminhão se tivesse no Brasil 50 mil reais você não compra um caminhão desse no Brasil seria de 100 mil 90 pra mais né claro, então já entra aquele tema né mesmo mudando a moeda ainda seria barato ainda seria negócio se pudesse pegar esse caminhão e mandar pro Brasil seria agora imagina aqui pessoal imagina aqui que você trabalhando e vai receber em euro e poder comprar uma máquina dessa a esse preço né é fácil você adquirir as coisas é fácil é fácil não é aquele sonho impossível que o cara tem que entrar no banco e vender a alma pro diabo né porque é assim que os coitados aí no Brasil donos de caminhão o pessoal sabe o que eu tô falando é um pneu desse aí custa o que? ó esse pneu aqui ó tanto esse pneu aqui ó segura na cadeira pra vocês não caírem não sei se pode observar tá situado deixa eu mostrar um pouco aqui ó ouça só o barulho do motor desse caminhão a largura do pneu aí ó pessoal tanto esse pneu como esse do outro lado vocês podem observar aqui esse sim como esse do outro lado que é uma marca conhecida aí no Brasil também Michelin Michelin é o melhor que tem é não são como é que fala lá no Brasil? não são frisados é original aqui já pode ver tá vendo? explica isso aí explica isso aí esses buraquinhos aqui pessoal isso aqui é pra saber a espessura que tem o o pneu porque aqui na Europa aqui se pode frisar o pneu aqui não tem problema a polícia não diz nada desde que é circulação dentro da cidade não internacional que é o caso aqui do meu companheiro é então é a profundidade aqui não sei se vocês podem observar nesse caso esse pneu nunca foi frisado mas se fosse o caso que tivesse que frisar ele é poderia frisar ainda mais uns é quatro a cinco centímetros a partir desse buraco é de acordo com a profundidade desse buraquinho aí ó correto então a gente gastaria toda essa banda que ainda estamos falando aqui de quatro ou cinco centímetros quando chegasse na borracha ainda podia frisar mais uns quatro centímetros então aqui aqui é permitido por lei frisar o pneu é o que o pessoal faz aí no Brasil mas faz de forma errada né e não se deve fazer aí o cara pega o pneu já careca já aparecendo a ferragem e ainda quer frisar o pneu e empurrar nos coitados que não entendem do assunto como pneu novo aí chega lá a dona Maria o seu Zé lá na borracharia querendo precisando de dois pneuzinhos o borracharia tem coragem de falar que o pneu é novo que o pneu ainda tem vida útil né e o interessante que nós não falamos foi o preço do pneu né o preço do pneu é vai ouvindo segura na cadeira para você não cair o preço de um pneu desse pneu Michelin vocês viram aqui a numeração é aro vinte e dois e meio sessenta de perfil por trezentos e quinze de largura de largura duzentos euros galera duzentos euros um pneu cara isso zero né duzentos euros um pneu não faça a conta não faça a conta de transformar mesmo você fazendo a conta de transformar ainda vai dar mais barato um pneu desse no Brasil não sai menos esse aí é um pneu diferenciado as dimensões ele é mais caro ainda deve sair em torno dos dois e quatrocentos dois quinhentos pessoal no canal que tem caminhão quiser falar aí o preço desse pneu olha aí novamente a configuração que o Lindomar falou e olha o preço trezentos e quinze aro vinte e dois e meio perfil sessenta pois é cara essas são as diferenças né aí o pessoal pensa que o cara está ganhando dinheiro aqui mas não é que o cara está ganhando dinheiro aqui o o custo de vida é mais barato e no final das contas a conta fecha no final do mês justamente no Brasil o cara que tem um caminhão hoje no Brasil o caminhão hoje ele está complicado o cara paga para trabalhar e sempre põe a mão na massa também né pessoal claro você tem um caminhão especialmente um caminhão desse que tem seus certos anos ele necessita que você tenha um pouco mais de atenção por ele você tem que diariamente observar porque já tem seus anos e meu conselho é se o cara vai entrar nesse mundo de caminhão e principalmente autônomo que ele tenha pelo menos uns conhecimentos básicos né de uma mecânica claro claro final de mês isso aí faz a diferença faz muita diferença e qual que é as dimensões do caminhão esse caminhão ele de gabina ele está com dois metros e dezesseis centímetros e de saide ele está com oito e cinquenta então se nós somamos essas a gabina mais a carroceria nós vamos aí a onze metros e meio né por aí e de altura o saide o saide o interior dele está dois metros e setenta e cinco que é uma altura aqui na Europa considerada altura de carreta né ou seja que é uma altura que podemos transportar qualquer tipo de e passa em qualquer lugar né porque aqui tem muitos a gente passa por muitos túneis vamos dar uma baixadinha muitos viadutos deixa eu mostrar para vocês aqui a altura que fica o pneu traseiro aqui cara olha só a altura que fica isso lembrando que é original de fábrica caminhão todo pneumático aqui não existem molas é olha só sistemas de molas aqui é coisa do passado isso não existe mais isso vale para caminhão truque para carreta entendeu a minha carreta mesmo ela é toda pneumática vocês já viram aí então o conforto nem se compara a segurança nem se compara olha só isso é uma super máquina não é um caminhão novo mas está super conservado bonito muito bonito então essa posição aí por exemplo essa posição padrão não aqui no caso eu rebaixei o máximo a traseira sim amor agora vamos rebaixamos toda a parte de trás e subimos a suspensão dianteira no máximo em qual situação você faria isso no dia a dia a situação normalmente se utiliza dependendo do cliente que você vai descarregar se a parte de trás é como rampa então você faz o efeito contrário você levanta a parte da frente é a mesma coisa que a gente faz na carreta olha aí tem a plataforma essa plataforma é de alumínio de ferro essa plataforma é de alumínio só a plataforma pesa quanto essa plataforma por ela ser de alumínio ela está em torno de um peso total de uns quinhentos e cinquenta seiscentos quilos e ela ainda tem a opção de engatar aqui uma segunda do segundo reboque que aqui a gente chama de Chico em Portugal a gente chama de Chico aqui como é que chama? aqui é caminhão remoque caminhão remoque seria o caminhão mais o remoque no Brasil seria o famoso Romeo e Julieta então engancha aqui engancha o dólar aqui e vai mais uma vocês já viram aí no canal os caminhões os caminhões trucados com mais uma uma carreta atrás então na especificação técnica dele no caso se a gente chegasse a enganchar o remolque aqui podemos observar que passaremos de vinte e seis mil quilos que esse caminhão é agora a quarenta toneladas ou seja na balança esse caminhão do jeito que ele está ele passa com vinte e seis mil quilos de total de carga agora de carga líquida é quatorze mil e quatrocentos então entra tranquilo na Inglaterra e aqui se você coloca um remolque atrás esse caminhão poderia passar na balança com quarenta toneladas no máximo é isso aí cara é isso aí olha só ele abaixando a frente do caminhão olha só isso no Brasil o pessoal faz alguma adaptação mas é coisa assim milimétricas é um balãozinho michuruco que eles colocam é para enganar enganar trouxa e esse aqui já vem de fábrica já vem de fábrica então é outro nível a vantagem é essa né amigo que qualquer coisa que você precisar do caminhão nada mais que você e a na concessionária e eles já tem a peça original né claro vamos lá nela pois bem moçada então se vocês gostaram do vídeo aí dá o like aí compartilhe com os amigos lhe apresentando novamente esse é meu super amigo Lindomar uma das amizades que eu acredito que sejam fortes né pro resto da vida né com certeza com certeza eu consegui consegui conquistar através aí do do canal nós ficamos nos conhecendo através do canal né realmente lá em Olote né em Olote foi numa live que eu fiz aí aí ele entrou nos comentários e falou ó vou ir te visitar eu falei assim vem nada isso é papo furado nada pois o cara oito horas da manhã bateu na porta eu ainda estava dormindo pensei que fosse polícia você é preso mineiro vamos mineiro eita mas é isso aí aí espero que você tenha gostado do vídeo essa é a vida do Lindomar aqui né sonho de voltar pra casa né eu posso dar uma palavrinha pra eles aqui ó pessoal se vocês quiserem saber um pouco mais do caminhão eu tenho um canalzinho lá explicando sobre esse caminhão especificamente quando eu comprei ele como ele estava todas as especificações dele um momentinho bebê e o canal chama Lin 420 DCI que seria o mesmo nome do caminhão seria meu nome né de Lindomar que é Lin e 420 DCI então entra lá no canal dele eu não sabia você não tinha me falado do canal porque é uma coisinha mas só especifica pelo caminhão então entra lá no canal Lin 420 DCI entra lá se inscreva no canal dele o canal deve ser novo né é novinho então entra lá dá uma força lá compartilha com seus amigos também uma coisa mais interna que eu fiz assim só pra também o cara aqui fala fala o que tem que ser falado é como eu também não tem fantasia não tem nada então a galera aí que fica querendo ver só sorrisos né só maravilhas o negócio não é bem por aí né realmente então entra lá se inscreva Lin 420 DCI é o canal dele no Youtube lá vocês vão ver a realidade que eu mesmo arrumo meus caminhões a luta do dia a dia né começou do zero vocês vão ver realmente como é a realidade né que aqui nada nada te dá nada graças né mas é isso aí então gostou dê o like novamente não esqueça do canal de lá Lin 420 DCI tranquilo e tamo junto grande abraço um abraço pessoal valeu é nóis